O programa de reconstrução asfáltica em Goiânia começou no ano passado e vem contemplando diversos bairros da capital. É o maior programa de recapeamento no Brasil. É um programa que a gente fez em parceria com a Caixa, o FINISA, Financiamento de Infraestrutura e Saneamento. E vamos atingir as principais ruas de Goiânia que necessitam hoje de um recapeamento. Até agora, já foram concluídos quase 45% dos trabalhos de recapeamento, o que corresponde a mais de 3 milhões e 300 mil metros quadrados de asfalto. O programa prevê a entrega de quase 7 milhões e meio de metros quadrados de asfalto em 111 setores de várias regiões. Os bairros que já receberam novo asfalto são Capoava, Jardim América, Bairro Feliz e Leste Universitário. As obras estão em andamento nos setores Bueno, Oeste, Marista, Jardim Goiás, Setor Sul, Santa Genoveva, Bairro Goiá, Parque Oeste Industrial, João Brás, Fim Social e Bairro Viário. Nessa etapa, a Prefeitura de Goiânia pretende entregar 630 quilômetros de asfalto em várias ruas aqui da capital. Mas o programa não para por aí. A ideia final é que esse número chegue a 800 quilômetros e que o benefício também chegue a outras regiões da cidade. Por causa das obras, o trânsito ficou muito mais lento nos setores que estão recebendo novo asfalto. A Secretaria Municipal de Mobilidade vem fazendo trabalho de orientação aos motoristas que precisam passar por esses locais. A gente orienta o condutor a procurar rotas alternativas com a ajuda de aplicativos e pedimos também paciência aos nossos condutores. Em locais que estão sendo executadas essas obras, estamos sem sinalização, na maioria deles ainda, né? Então a gente pede um cuidado redobrado, além da pessoa sair mais cedo, reduzindo a velocidade para que não cause um acidente, né? Para que seja integrante de um acidente.